Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com a deputada federal pelo PSL, Joyce Hasselmann. Nós vamos falar sobre o governo Bolsonaro, a crise do partido. Joyce, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Bom, você está no meio do redemunhinho aí do PSL. De repente, uma mudança total na composição, uma disputa com o grupo que seria do presidente Bolsonaro, que agora está reivindicando, cobrando os resultados do partido, cobrando uma série de coisas. O filho dele assumindo a liderança. Você foi afastada de repente. Que balanço você faz da situação hoje do PSL? Primeiro que essa coisa, Denise, de falar que um grupo é para Bolsonaro, o outro é contra Bolsonaro, um é bivarista, outro é bolsonarista, é uma grande farsa. É uma mentira. Todos nós fomos eleitos com as mesmas pautas. O que houve foi literalmente um golpe que foi alquestrado pelo filho do presidente com um grupo de parlamentares para tirar a liderança de alguém que foi escolhido pelo próprio Eduardo na época. Eu fui contra, na época, o líder Valdir assumir a liderança. Você queria eleição. Mas o próprio Palácio nos pediu, o Eduardo nos pediu e a gente acabou meio que para ficar mais ou menos bem. Tudo bem, deixa o Valdir ali. Quando houve essa articulação, com a participação do próprio presidente, eu alertei para o risco. O presidente da República, que tem a maior cadeira do país, do Poder Executivo, não pode descer nesse nível, que é o nível da política partidária, bem rasteirinha, para fazer lobby, para eleger o filho líder de um partido. E foram 10 dias com ligação, com pressão, com distribuição de cargos, para conseguir fazer o Eduardo líder. Eu tinha alertado, vai haver uma divisão no partido. O presidente tinha 53 deputados que lambiam o chão, se ele quisesse que ele andasse. E meu medo era que houvesse essa divisão partidária, como de fato aconteceu. Então não existe uma ala bolsonarista ou bivarista, existe uma ala que defende o partido, que defende a democracia, que defende o estatuto, que defende a lei eleitoral e que defende a palavra empenhada. E uma outra ala que está absolutamente perdida, batendo cabeça e que acabou dividindo o partido. Então a gente tem que reorganizar esse pandemônio, essa bagunça que virou o principal partido, que era a base, a única base do presidente era o PSL, a única. O resto, votava eventualmente. Não tem partido da base. É, dependia muito da pauta. Exatamente. Agora, a partir do momento que há essa divisão, não há uma divisão também em relação à figura do presidente, no caso de apoio, porque ele tomou uma decisão contra a sua liderança. Por exemplo, tirou você sem muita conversa. Não, não foi sem muita conversa. Exatamente. Sem nenhuma conversa. Então isso não leva... Um castigo aplicado porque eu não participei do golpe ali na liderança do partido. Mas a partir daí não tem uma divisão política de fato? Você tem alguma possibilidade de pacificação? Eu, assim, veja, eu conheço o presidente desde muito antes da campanha, convivi com ele. Eu conheço o jeitão da madeira. Então, eu não esperava flores e bombons. Olha, vem cá, vamos conversar, vamos buscar... Meu filho está fazendo birra porque você está na liderança, então vamos tentar aqui uma alternativa. Eu não esperava isso porque eu conheço o presidente. Eu continuo apoiando as pautas pelas quais nós lutamos. Agora, o que eu não posso apoiar é quando o próprio governo trai as pautas que foram prometidas na campanha. Isso eu não vou apoiar. E eu sempre deixei isso muito claro e isso acabou causando alguns desgastes internos quando, por exemplo, eu não saí em defesa do Flávio Bolsonaro. Ninguém me viu saindo em defesa do Flávio Bolsonaro. Eu defendi a investigação. Como defenderia de qualquer pessoa? Porque eu não posso ter uma moralidade, uma legalidade seletiva. Então, nós vamos continuar, nós que eu digo, o partido como um todo, defendendo as pautas econômicas, em especial o pacote anticrime, que eu quero que o governo se engaje mais, bem mais, porque eu não estou vendo engajamento. Agora, quando tiver essa seletividade de dois pesos e duas medidas, não dá para contar com quem realmente tem compromisso com o Brasil, votando contra o Brasil. Eu quero votar a favor do Brasil. Agora, o presidente já cogitou a possibilidade de sair do partido, de criar um novo partido. Você acha que esse é o caminho mesmo? Acho que é o melhor caminho. Eu acho que a relação azedou demais. Eu acho que da mesma forma com que o governo trabalha com outros partidos que não são da base e que foram, inclusive, oposição à campanha do presidente, né? Tem lá PSDB, tem PP, tem PL, enfim, tem uma série de partidos ali que fizeram campanha para outros candidatos, Partido Novo, etc. Mas que votam, eventualmente, em pautas com o governo quando são boas, né? Quando consideram boas para o Brasil. Eu acho que o PSL tem que ter essa independência. Acho que a relação vai ficar mais madura. Se o presidente desgastou tanto o partido, o partido que o acolheu, se ele está infeliz, insatisfeito dentro do partido, eu acho que é muito maduro que ele saia, que ele peça desfiliação. E quem quiser o acompanha, não tem problema nenhum. Quem quiser, fica. Quem quiser o acompanha. A gente está num país livre. Mas tem a questão do fundo partidário, isso daí é algo de disputa. O fundo é o fundo partidário. Na verdade, o que iniciou essa disputa realmente foi o dinheiro do fundo partidário, o que vai contra também o que nós pregamos na campanha. Não é isso que a gente pregou na campanha, né? Então, ficou uma disputa meio que você, assim, buscando... O próprio grupo ali, né, que se diz ligado ao presidente, e não é verdade, repito, está buscando mesmo o dinheiro do fundo partidário. Então, eu acho que isso tem que ficar muito claro para a sociedade. O PSL está instalando um portal de transparência com compliance para mostrar cada centavo onde há gasto. Isso é excepcional. Agora, existe regra, Denise. E as regras estão definidas em lei. Existe lei eleitoral, lei partidária. Deputado que quer sair do partido, pode sair do partido, é livre para isso, mas corre o risco de perder o seu mandato. Presidente não perde. Presidente não perde. Ninguém do cargo executivo perde. O presidente é livre para fazer o que quiser, para ir para o partido que quiser, ou até ficar sem partido. Não tem problema, ele pode fazer isso por lei. Agora, o que não dá é para distorcer a lei, ou querer que a lei valha para todos, menos para esse grupo. Aí, realmente, o jogo fica absolutamente desequilibrado. Agora, o presidente e também Eduardo Bolsonaro estão tentando inverter essa conversa, mostrando que havia irregularidades anteriores nas contas do PSL. Você está tranquila em relação a isso? Absolutamente tranquila em relação a isso. Eu fiz a minha campanha com recurso de muito de doação, de vaquinha, com muita gente fazendo voluntariado. No final, bem no finalzinho da campanha, o partido mandou algum dinheiro para algumas mulheres da campanha, encaminhou 100 mil reais para a minha campanha, encaminhou mais para algumas pessoas aqui de São Paulo, até porque a lei exigia isso. Você tinha que mandar algum dinheiro para as mulheres, é uma questão legal. Eu cheguei a devolver no final, acho que 6 mil reais, acabou que não usei tudo. E muito bem, foi no final da campanha, muito obrigada. Aquilo não fez uma grande diferença na minha campanha. Eu não fui a mulher mais votada da história da Câmara dos Deputados por conta de 100 mil reais que chegaram aos 48 de segundo tempo. Mas eu estou absolutamente tranquila. Eu acho que tem que ter transparência absoluta. Eu acho que todos têm que ser investigados. Como eu defendo a investigação em relação ao Flávio, eu defendo a investigação em relação também ao caso dos laranjas ou das laranjas. Eu quero saber se isso existiu. E se existiu, eu quero que haja punição. Porque nós não podemos... Eu colocava isso no caso do partido, se você está tranquilo em relação às contas do PSL. Porque no caso de uma divisão de o presidente sair, de o filho dele sair do partido, como é que vai ficar essa questão financeira depois? Aí é uma questão... Veja, se houver qualquer eventual comprovação de uso indevido, aí tem que ver quem usou e para que usou. É, inclusive, Bebiano falou da remessa de recursos do PSL para Pernambuco, que o presidente Bolsonaro, então, o candidato sabia. Pois é, eu não posso falar pelo presidente Bolsonaro em relação a isso. Eu acho que se ele sabia, ele tem que dar as suas explicações. Se sabia, para que que era, para que que foi usado o dinheiro. Porque fala-se muito nessa coisa, ah, o dinheiro foi para A, para B ou para C, foi para alguma candidata laranja. Mas se foi, tem que punir não só a candidata laranja, mas quem mandou o dinheiro e quem usufruiu direto ou indiretamente desse dinheiro. Se isso aconteceu, quem foi beneficiado com esse dinheiro? São respostas que todo cidadão brasileiro precisa ter. São respostas que eu, como parlamentar, quero ter, como eleitora, quero ter. Então, eu acho que, assim, colocar tudo em pratos limpos vai fazer muito bem para o Brasil. A gente realmente precisa colocar isso em pratos limpos. E eu tenho cobrado muito e o PSL tem deixado claro que esse compromisso será honrado à transparência. Quando vem com essa coisa de, ah, esse grupo aqui ligado ao Bolsonaro que está pedindo transparência. Mentira! Eu procurei o TSE e procurei a Procuradoria Geral Eleitoral à época em que fui convidada para ser presidente do PSL Mulher. E à época, depois acabou que a senadora Soraya foi e eu acabei virando líder, não dava para acumular as duas coisas. E eu disse, eu só vou com o compliance absoluto do partido. E o partido topou. E veja que na época estava todo mundo... É porque vocês toparam e ia ter uma investigação toda nas contas. Estava todo mundo no Solove e Solove. Ninguém falava dessa discussão. E já se discutia a questão do compliance e da transparência. Por quê? Porque precisa, acabou, não tem discussão. Quem é que vai ser contra a transparência na aplicação do dinheiro público? Só quem está devendo alguma coisa. Exatamente. Agora, Joyce, candidatura à prefeitura aqui de São Paulo, vinga? Vinga, vinga. Sou candidatíssima pelo PSL à prefeitura de São Paulo. Eu sei que o desafio é gigantesco. Todo mundo fala para mim, menina, você tem certeza? É um moedor de carne. Eu tenho certeza, sim, porque eu sempre tenho dito para as pessoas que eu estou vendo a floresta lá na frente e não a árvore. A gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não pavimente através da maior máquina municipal, que é a prefeitura de São Paulo, a volta da esquerda. E também não adianta ter uma direita que é a esquerda com o sinal trocado. A gente precisa ter uma direita inteligente, que escute pessoas, que ouça pessoas, que consiga conversar com os divergentes também. Porque é muito fácil conversar com quem concorda 100% comigo. Porque é uma bolha, né? Aí não é democracia, aí é uma bolha. Então, eu acho que a gente precisa organizar essa direita, eu acho que São Paulo precisa disso, então eu estou no páreo. Agora, você confia numa base de apoio à sua candidatura? Porque a gente sabe que tem uma verdadeira guerra pelas redes sociais contrárias e você foi muito alvo disso. Acho que eu fui, desde o princípio dessa guerra, dessa gangue virtual, acho que eu fui o principal alvo, né? Porque vieram todos para cima de mim dessa gangue e alguns, inclusive, fazendo campanha, colocando a cara. O próprio filho do presidente, o Eduardo, ele tem um problema freudiano, eu não sei qual é, mas Freud explica essa gana toda. Só que eu fui pautada até então pelos meus princípios, pela minha decência. Ninguém vai tirar o meu brilho no olho de fazer o que é o melhor para o país. Não adianta, pode se juntar na bolha, 10 mil, 15 mil, 20 mil, os perfis fakes. Mas eles ficam tentando criar a ideia de traição, né? Isso com todos que se afastaram do presidente, eles querem fazer exatamente isso, de traidores. Na verdade, ninguém se afastou do presidente. Infelizmente, o presidente e os seus filhos conseguiram afastar pessoas muito leais a ele. Desde a campanha. Desde a campanha. E eu sempre digo o caso do Santos Cruz, amigo de 46 anos, daria vida pelo presidente e, de fato, foi traído. Só que, essa coisa da traição, as pessoas perguntam, você foi traída? Claro que eu fui traída. Mas você vai deixar de lutar pelo presidente, pelo Brasil? Claro que não. Eu quero que o Brasil dê certo. Eu não jogo na mesma moeda. Eu mantenho os meus valores, eu mantenho os meus princípios. E eu acho que esse turbilhão vai passar. Uma vez eu brinquei com o presidente, logo depois do primeiro turno, ele me ligou e falou assim, José, deu certo, vamos subir a rampa do Planalto juntos, o que eu faço? E eu brinquei com ele, tranca seus três filhos no banheiro e toma o celular. E ele ficou zangado. Mas eu continuo com a mesma ideia. Eu acho que a república do Twitter, da filocracia, precisa receber realmente um freio. Agora, José, você não sabia desde o começo que tinha essa ação próxima do presidente, desse ataque pelas redes sociais, de se tentar destruir reputação, de ir contra todo mundo que criticava o presidente, inclusive contra a imprensa? Durante a campanha, eu não fiz parte desse núcleo digital. Por quê? Porque o Carlos concentrou tudo isso. E ele não permitia. Dava-se a sensação de que havia muita troca de informação, então não existia isso. Ele não permitia nem que a agência, nem que o marqueteiro oficial chegasse perto das contas ou fizesse qualquer... Então havia uma campanha PSL, que o PSL fazia, que era bonitinha, aquela coisa bem... Um marketing bonito. E havia uma outra campanha que nós não participávamos. Começou a me chamar a atenção quando algumas figuras próximas do governo, já após a eleição, começaram a ser atacadas. O próprio Mourão, o vice-presidente. O Bebiano foi o primeiro a ser frito, suas vísceras expostas em praça pública. E aí, quando chegou na vez do Santos Cruz, eu falei, não, não, tem alguma coisa errada. E eu mesma comecei a puxar o novelo e já tinha dito para algumas pessoas, olha, a próxima sou eu. Como disse para um ministro recente, falei, depois de mim o próximo é você. Porque é o modus operandi, né? Lamentavelmente. Eu acho que nós temos que ajudar o presidente a voltar no foco e desmontar esse gabinete da maldade, essa turma da ganha virtual. Você acha isso possível com os filhos dele liderando isso? Eu acho que justamente ele tem que afastar os filhos dessa liderança. Não vai fazer isso. Tem que fazer. O que você faria se seu filho fosse malcriado? Não teria desde o começo, mas aí é outra postura. Botava de castigo. Então é isso que tem que fazer. Tem que botar a ordem. Mas não é o perfil, Joyce. Vai ter que aprender. A república é muito maior. Se não aprender, por exemplo, esse conflito que nós tivemos do Eduardo, citando o AI-5 e mobilizando representantes de todos os partidos contra ele. Olha, ele vai ter que responder pelo que disse. Ele vai ter que responder pelos seus atos. Vai haver a provocação no Conselho de Ética e não é a primeira vez que ele flerta com ideias autoritárias. O que não significa... Veja, eu, por exemplo, sou uma grande amiga do Exército Brasileiro. Tenho várias medalhas que eu ganhei do Exército Brasileiro. Eu sei que na época do regime militar havia uma briga de ideologias. Então era ou de um lado ou do outro. Ou era um autoritarismo mais para um lado e mais para o outro. E sempre disse, Denise, que o problema do regime foram, claro, os excessos e o tempo. Era para ficar 21 dias, ficaram 21 anos. Mas foi um momento necessário que a história prova que foi. Acabou. Agora, você reviver em tempos de democracia, querer trazer o regime autoritário, ou falar do AI-5. O AI-5 fez o quê? Censurou a imprensa. O Congresso, inclusive. Fechou o Congresso, tirou professores de sala de aula. É isso que se pensa para o Brasil? Eu vou lutar contra isso. Para mim, nós precisamos de muito mais democracia e não de menos democracia. Perfeito. É acabar com toda a crítica, né? Como não aceitar qualquer crítica, parece que a estratégia é essa. Não é só crítica. É a mera discordância. Não é a crítica. Não se aceita a mera discordância. Se você falar, olha, o fulano gosta de amarelo, e eu dizer, não, não, eu gosto aqui do azul. Você é execrado em praça pública. Então, isso a gente realmente precisa enfrentar. Agradeço muito a tua participação, Joyce Raça. Muito obrigada. Uma boa noite, Laércio e Luciana.